Foi o seu olhar que te trouxe pra perto Sem pressa de chegar o destino é certo Foi maior que eu, criei um infinito pra nós dois De repente amanheceu, ficou pra depois Antes de você aparecer, não havia mais ninguém Tô precisando te encontrar, vou te esperar Você me faz tão bem O nosso amor acende o sol, sereia com anzol Menina, foi só você chegar Quando eu desvelho o cabelo despenteado Fiz do meu coração e fica do meu lado O nosso amor acende o sol, sereia com anzol Menina, foi só você chegar Quando eu desvelho o cabelo despenteado Fiz do meu coração e fica do meu lado, amor Foi o seu olhar que te trouxe pra perto Sem pressa de chegar o destino é certo Foi maior que eu, criei um infinito pra nós dois De repente amanheceu, ficou pra depois Antes de você aparecer, não havia mais ninguém Tô precisando te encontrar, vou te esperar Você me faz tão bem O nosso amor acende o sol, sereia com anzol Menina, foi só você chegar Quando eu desvelho o cabelo despenteado Fiz do meu coração e fica do meu lado O nosso amor acende o sol, sereia com anzol Menina, foi só você chegar Quando eu desvelho o cabelo despenteado Fiz do meu coração e fica do meu lado, amor Vem, fica do meu lado, amor Fiz do meu coração e fica do meu lado, amor